Nas ruas e avenidas do município, hoje pela manhã, muito barro, pedras e lama. Pontos críticos não faltaram. Aqui no cruzamento de duas importantes avenidas, a Coronel João Fernandes e a Capitão Pedro Fernandes, no centro da cidade, situação crítica. Esse valo transbordou e a água chegou a quase dois metros de altura. A marca na parede mostra isso. Os prejuízos foram de todas as ordens. Para moradores e comerciantes, que já não é a primeira vez que passam por essa situação. Na loja, a parte térrea ficou submersa. O que restou? Quase nada. Quem sabe poderá ainda ser reaproveitado. Uma sensação assim de não poder fazer nada, né? Que quando a chuva veio, veio levando tudo, arrastando tudo. E na hora não dá para fazer nada. Tem que ser só no outro dia mesmo para fazer a parte de limpeza, né? Teve um prejuízo aí, mas trabalhar de novo para ver o que dá para fazer. Para alguns moradores, a situação não foi diferente. Casas alagadas e até carros submersos. Reclamações de muito tempo que não são atendidas. E mais uma vez, resta somente fazer o registro da indignação. E eu corri para tentar salvar algumas coisas, mas a água veio tão rápido, tão rápido, que não deu para salvar muita coisa. Então agora estragou tudo. Está tudo, os móveis estão tudo inchados, estão tudo estragados. E toda vida a gente reclama e perde porque só tem uma boca de lobo. E as outras estão tudo entupidas. E foi a prefeitura que fechou as bocas. E a gente perde para abrir, perde para fazer alguma coisa. Nem dão bolas. Olha o tamanho dessa cratera. Ao lado da rodoviária, às margens do rio Araranguá, era para ser uma nova tubulação do calçadão que está sendo construído. Mas desmoronou. Perigo eminente para motoristas e transeuntes. Na Coab, um dos bairros mais atingidos, falta tubulação na rodovia Jorge Lacerda, obra do Deinfra, do governo do estado. Mas a promessa ficou até agora somente na promessa. Muito trabalho e por muitos dias para o setor de obras da prefeitura, que ainda está mapeando todos os prejuízos e torcendo, é claro, para não chover mais nas próximas horas. Além da água que veio pela rua invadir as casas, também houve, através do banheiro, pela rede pluvial, muitas casas são ligadas à parte do esgoto na rede pluvial. Durante a madrugada, estivemos visitando várias residências, juntamente com o Hernani, que é responsável pela defesa civil aqui em Araranguá. E realmente foi um estrago muito grande, por um volume muito grande de água, onde a rede pluvial, mais uma vez, não foi suficiente para captar toda a água. E estivemos agora limpando os bueiros aqui, onde encontramos todo tipo de material. Aqui não só choveu chuva, mas choveu guarda-roupa, choveu cama, choveu uma série de coisas que o pessoal joga na rua, e isso vai para as bocas de lobo, em top, dificultando mais ainda a vazão das águas e alagando esses pontos mais baixos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto